E a repórter Priscila Machado também acompanhou a Conferência de Saúde Indígena. Semana que vem, 49 profissionais dos mais médicos chegam às cidades para atender os índios. São mais de 305 povos. A população indígena é de quase 900 mil pessoas, de acordo com dados do IBGE. Esta é a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que reúne representantes de todo o país para discutir como melhorar o atendimento a essa população. O que nós queremos defender na conferência é uma saúde diferenciada realmente, de qualidade. Em 2010, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde. A criação da pasta foi uma demanda das conferências anteriores. E em dois anos e meio, o orçamento da secretaria aumentou mais de 90%, chegando a 920 milhões de reais. 320 milhões foram investidos em transporte, para compra e locação de veículos e barcos. Uma das maiores conquistas do subsistema de atenção à saúde indígena é a criação da SESAI. Por quê? No âmbito do Ministério, junto com as demais secretarias que têm a incumbência de definir políticas para o povo brasileiro, de uma forma geral, estamos lá como SESAI, compartilhando ideias, reivindicações e recebendo o apoio dessas secretarias que cuidam da urgência, da emergência, que cuidam do medicamento, da assistência farmacêutica, que cuidam da gestão participativa. Atualmente, 16 mil trabalhadores de saúde atendem a população indígena, entre médicos, enfermeiros, dentistas e agentes sanitários, com atendimentos de atenção básica de saúde. 75 profissionais do programa Mais Médicos já atuam nas aldeias. E a partir da próxima semana, outros 49 vão reforçar o atendimento em 16 distritos sanitários especiais indígenas. Com isso, o programa Mais Médicos vai beneficiar mais de 200 mil indígenas. Com esse médico que está chegando no Brasil, para cada aldeia, para cada comunidade, vai ser uma figura importante nessa geração, traçar essa política de saúde indígena do Brasil, para o arco, em todo lugar do país. A conferência vai até a próxima sexta-feira aqui em Brasília. Mais informações no endereço eletrônico do Ministério da Saúde.